Olá! Boa noite! É verdade, estou por aqui. Sim. É, hoje teve que ser. Sim. Calma, não fiquem assim, não fiquem nervados. Eu sou a Sofia, os meus gatos também estão por aqui. Amigas, anda por aí. Estamos todos aqui a tentar aqui encontrar o fim do dia do trabalho. É, tem de ser hoje. E estamos aqui para contar uma história. Uma. Tenham calma. Tenham calma que o Akihá tem sempre muitas histórias, mas hoje só tem uma. Somos de Santarém. É, somos. Quem quiser venha visitar-nos, mas hoje só há uma. Não se enervem. Tenham calma. Calma. Olha, respirem fundo. Respirem fundo que eu tenho uma história para contar e que é gira. Ó, calmo como um peixinho dourado. Vamos a isso? Vamos lá. Respirem fundo. Respirem fundo. Não fiquem nervados. Não vale a pena. Às vezes as coisas correm mal. Correm. Eu sinto-me nervado. E eu também. Ela não vai contar mais uma história. Porquê? É só uma hoje. Hoje é só uma. Tenham calma. Respirem fundo. Tive uma ideia. Grande ideia. Vamos lá ver qual é a ideia. Vou imaginar que sou um peixe dourado muito calmo. Acho que vai ajudar. Respirem fundo muito lentamente. Assim. E depois solto o ar e faço bolhinhas no meu aquário. Assim. Eu também tive uma ideia. Eu sou um elefante valente. Valente. E respirem fundo. Muito lentamente. Assim. E depois solto o ar. Para soar como uma trompeta. Assim. Lentamente. Boa ideia. Eu agora sou um catavento. Com as cores do arco-íris. E respirem fundo. Muito lentamente. Queres ver? Queres ver? Queres ver? Assim. E depois solto o ar. O ar para poder girar. E girar. Muito assim. Eu sou um dente de leão fofinho. Respirem fundo. Muito lentamente. E depois solto o ar. Para espalhar os meus desejos por toda a parte. Assim. Olha. Agora sou um espanta-espíritos. Respirem fundo. Muito lentamente. E depois solto o ar. Assim. Para fazer soar música maravilhosa. Assim. Já sei. Sou um dragão gentil. Respirem fundo. Muito lentamente. E depois solto o ar. Para lançar fogo radiante. Assim. Agora sou uma flor. A crescer. Respirem fundo. Muito lentamente. E estico-me em direção ao céu. Um. Dois. Três. E depois solto o ar. E pôs as mãos sobre o coração. Sinto-me mais calmo. Eu também me sinto mais calmo. Vocês também. Pronta? Pronta. Boa. E agora vamos dormir. É. Pus-me mais calmo. Vamos. Estão todos calmos. Amanhã eu regresso. Não se irritem. E quando ficarem assim um bocadinho irritados. Não se esqueçam. Respirem fundo. Ajuda. Está na hora de dormir. Amanhã vamos brincar. Amanhã vamos brincar. Está na hora de dormir. Agora vamos sonhar. Olha. Amigas apareceu. Beijinhos. Chau. Até amanhã. Beijinhos. Fui. Tchau.